Nova atualização de ano novo no Brookhaven. E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o MoneFX e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que chegou nessa atualização aqui galera de ano novo no Brookhaven. Então é muito importante vocês estarem vendo até o final do vídeo pra estar entendendo tudo certinho sobre a atualização e sobre o vídeo, tudo bem? Então galera, bora lá! E bom gente, como vocês sabem o Brookhaven ele finalmente saiu da atualização aqui de natal né galera? E ele botou galera a atualização aqui de ano novo, olha só gente, ele botou aqui ó 2022, feliz ano novo, olha só que coisa bonita né? Mas muita pessoa veio nos meus comentários me perguntar, veio só essa atualização? E não galera, veio muito mais coisa. E eu vou mostrar pra vocês aí galera, alguma das coisinhas que chegaram nessa atualização, tudo bem? Bom, chegaram muitas coisas, então vai ter muita coisa legal pra dizer pra vocês, mas eu já vou adiantar uma coisa um pouco chata né? Vocês sabem né, que o Wolfpack né galera, ele tirou da atualização de natal aqui né gente? Que tava muito bonito o mapa, realmente tava muito legal. E ele botou essa atualização aqui pra tá com essa mensagem bonita né galera? Porque a gente mudou de ano, agora estamos em 2022, uma coisa bem legal né galera? Que esse ano seja repleto de coisas boas pra gente né? Só que agora a gente saiu aquela árvore de natal né? Eu achava bem bonito né? Me falam nos comentários o que vocês achavam sobre a árvore de natal aqui no meio. Eu achava bem legal, então o Brookhaven podia ter continuado com uma árvore ali e pelo menos tirado os efeitos de natal né? Mas gente, vamos lá. Primeira coisa gente, eu já tenho que começar pra vocês que nesse ano novo, nessa atualização de ano novo, ele não botou nova casa. Infelizmente isso é uma verdade. Como vocês podem vir aqui galera, ele não fez nada. A única coisa que ele fez galera, ele pegou aquela casa de natal e tirou o tema de natal. Isso eu fiquei muito triste né? Por causa que era um tema tão bonitinho, podia ter deixado. Mas não gente, ele tirou até alguns né? Ele só botou 3 aqui né? Tirou o último botão que era o de natal e deixou o de bolo, de sorvete e de pizzaria né? Então agora ficou essa casa meio feia né galera? Eu não gostei muito não, então eu nunca mais vou usar essa casa galera. Essa é a minha opinião, beleza? E bom gente, muito mais coisas veio nessa atualização. Mas antes de falar sobre ela, eu quero fazer pra vocês o desafio dos 5 segundinhos. Que vocês vão se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho em menos de 5 segundinhos. Então vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, meus parabéns. Comenta aí embaixo, eu consegui que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário. Tudo bem? Então gente, vamos lá galera. Por causa que outras coisas também veio né? Vocês sabem né? Que teve uma atualização aqui no Brookhaven. Que foi dessa Game Pass aqui de tema né gente? E isso foi uma das coisas que chegou também nessa atualização de ano novo. Que foi novos temas aqui galera. E alguns temas foram de graça né? Então vamos estar dando uma olhada junto com vocês ó. É, cadê, cadê, cadê? Aqui gente. Foi esse daqui. E eu acho que esse aqui também é novo né? Eu não me lembro que tinha um negócio vermelho desse aqui no tema né? Vamos dar mais uma olhada pra ver se tem mais gente. E não, só esses mesmo. Então vou estar pegando aqui galera, esse daqui. Pra estar vendo o que que vai mudar. Eita meu Deus do céu gente. É a primeira vez eu botando esse tema. E nossa senhora, fico com umas árvores muito grandes aqui na cidade né? Realmente, como vocês podem ver. Eu vou estar tentando pegar um carrinho por causa que falaram que muda alguma coisa no acampamento também né? Eu não sei se é verdade. Mas falaram que muda alguma coisa no acampamento e muito mais coisa. Também galera, outra coisa que chegou aqui no Brookhaven foi problema de bug né? Vocês sabem que o Brookhaven ele tinha muitos bugs galera em algumas partes do mapa. E o Wolfpack ele aproveitou dessa atualização pra estar arrumando alguns problemas né? Se vocês tivessem alguns problemas aí galera, de pegar casa ou algo do tipo. Agora provavelmente o Wolfpack já arrumou esse problema aí. E tá muito legal né gente? O Wolfpack ele tá sempre melhorando o Brookhaven a cada atualização né? Mas bom gente, realmente poderia ter chegado aí uma nova casa, um novo carro ou algo do tipo né? Realmente o Wolfpack ele deixou aí galera isso pra trás né? Ele não botou nenhum novo carro como vocês podem ver aqui ó. Somente ele deixou os carros que chegou no Natal que foi esse Jetski que anda na terra. E esse também galera o verde, só que ele é a versão premium né? E esse aqui também galera que é um caminhão né? Um caminhão amarelo. É bem estranho esse aqui galera. Esse aqui que pega neve né? Então é bem estranho mesmo. Mas bom galera, realmente o Wolfpack poderia ter botado uma casa. Mas vocês podem ficar tranquilos galera que eu tenho certeza que galera, algum tempo aí pode tá chegando qualquer atualização né? Vocês sabem né? Que ele não vai deixar essa plaquinha de 2022 por muito tempo. Então eu tenho certeza galera que até dia 10 de janeiro pode tá chegando uma nova atualização de alguma casa, algum carro ou algo do tipo né? Por causa que o Wolfpack sempre é assim. Do nada ele lança uma atualização e ele não avisa a ninguém né? Eu tinha feito uma live antigamente aí no canal. Eu acho que vocês lembram que eu falei né? Que o Wolfpack provavelmente ia lançar uma atualização no dia 1 até dia 2 de janeiro. E ele lançou isso daqui né? Muito bonito galera. Que foi essa placa aqui de ano novo. Muito legal. Falando feliz ano novo pra gente né? E eu acho que só não mudou mais nada do que isso gente. Tirou aqui a árvore de natal. Deixou algumas partes douradas aqui do parque. E deixou essa plaquinha bem bonita pra gente né? Mas gente vocês podem ficar tranquilos. Eu tenho certeza que vai tá chegando novas casas aí. Até dia 10 de janeiro pode tá chegando alguma coisa né? Vamos tá torcendo né? Pofpack tá lançando alguma coisa. E também gente outra coisa que é verdade. É que galera chegou também uma coisa que eu não entendi. Eu acho que vocês já sabem né? Que tem um carro aqui no Brookhaven. E se você pegar ele aqui. Ele tem um botão aqui no lado agora. Eu não sei se isso já tinha ou não né? Mas eu vi lá na foto do update né? Quando você entra no jogo. Que tinha a foto desse carro aqui. E quando eu peguei tinha esse botão. Então vamos ver. Vamos clicar aqui galera. Pra ver o que vai mudar. Ó. Ah tá gente. Olha só. Virou um carro da SWAT né? Que é a polícia aqui do Brookhaven. E se clicar de novo. Eita meu Deus do céu gente. Virou um carro da agência. Que é isso? Meu Deus do céu. Será que isso vai ser alguma coisa aí galera? Que chegou o carro da agência. Meu Deus. Eu não sei o que que é isso gente. Do nada. O Wolfpack lança essa atualização aí galera. De um carro da agência. Eu não sei se isso é muito antigo galera. Se chegou nessa atualização. Mas eu vi lá na fotinha galera do Brookhaven né? Quando você entra no jogo. Que tinha a foto desse carro né? Outra coisa legal galera. Que chegou aqui no Brookhaven. Que eu acabei de lembrar. Que agora não tem mais aquele tempo né galera. De você tá botando a sua casa. Então você pode tá tirando. E botando a qualquer hora. Isso eu achei muito legal né? Então a gente pode vir aqui. Pegar qualquer casa galera. E isso eu acho que somente funciona. Para servidores privados né? Olha só gente. Vocês lembram que eu tinha botado uma casinha bem ali. Mas agora eu consigo pegar outra. Sem esperar nenhum tempo né? Eu acho que tinha um tempo de 7 ou 8 minutos. Para você esperar em servidor público. Mas agora em servidor VIP. Você não precisa mais esperar. Olha só que coisa bacana. Então se eu quiser botar essa casa aqui agora. Eu consigo né? Vamos esperar ela carregar galera. Então. Eu vou pegando essa casa aqui. Se eu enjoar dela galera. Eu posso remover essa casa. Eu posso vir aqui. Não gostei dessa casa. Vou mudar de casa. Eu posso vir ali. E pegar outra casa. Sem esperar aqueles 8 minutos do Brookhaven né? Olha só gente. Então eu posso vir aqui. E eu vou pegar essa casa aqui. Prontinho galera. Olha só que coisa bacana. Eu achei isso muito legal né? Ele tirou aquele tempinho chato que tinha né? Mas ele só tirou para servidores privados né? E servidor público ainda continua esse negócio aí meio chatinho. Mas bom gente. Esse foi o vídeo. Eu queria mostrar para vocês alguns detalhes que chegaram nessa atualização né? Muita pessoa só pensou que chegou aquela placa de 2022. Mas também né? Arrumou alguns bugs. E também atualizou aquela casa de Natal. E outras coisas beleza? Então gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigado para quem assistiu. Deixa o like. E se inscreve aqui no canal para mais vídeos. E até o próximo vídeo. Fui.